Força, justiça, igualdade, quilombo, favela, resistência, Mas te aguarda, camarada, minha fé não vou me alcançar, Desse jogo que é meu, ninguém me tira, A ver se lê, xangô, não se faz academia, sem a voz de quem não for, Salgueiro é resistência, análise, essência da raça, não nega-se clariz, Marcas de tantas chibadas, hoje mortaças, mascaradas de igualdade social, Adeus, Mauá, levo meu orixá, e a sua justiça, Pra sempre lembrar, que enquanto eu lutar, teu fogo me ativizar, Foi uma cheia de mãe baiana, sarrué, quer ir nascer ouro para alguém nascer, Todo dia ela está na entrada do guerreiro, na doca da luz do candeeiro, Baixa, guarda, camarada, ô camarada, minha fé não vou me alcançar, Não vou me alcançar, desse jogo que é meu, ninguém me tira, Nas ruas sou eu, o rei da gira, baixa, guarda, camarada, Minha fé não vou me alcançar, não vou me alcançar, Desse jogo que é meu, ninguém me tira, das ruas sou eu, o rei da gira, Entre acordes e um violão, eu sou o tamborista, pedra do sal, meu quintal, Eu sou mais um personagem, mas de a sua maquiagem, Chegou o artista principal, eu sei, A lei não me fez livre das mazelas, cada quilombo, cada favela, Traz a força de zumbi, sangueiro, Teu charme é ser diferente, machado que quebra a corrente, A gica que mora em mim, se nem o canto de razão for em vão, Fazer escola, é fazer revolução, Tira a mão da minha história, que eu vou passar, Meu herói tem emprego, o terra não vão me escalar, P Uma vez que lê chego, não se faz academia sem a voz de rentor. P Uma vez que lê chego, que a minha história é amor, Saúdeiro é resistência na raiz Essência da raça não deve ser mais Marcas de tantas chibadas Hoje mortaça Mascaradas de igualdade social Adeus maluco Levo meu orixá E a sua justiça Pra sempre lembrar Que enquanto eu lutar Teu fogo é atrizar Foi uma cheia de mãe baiana Cheia a minha jovem E a hernia senhor Não vim nascer Todo dia ela está Na entrada do tempero Marca o cara da luz No candeeiro Maschá guarda Camará Minha fé não vou negar Não vou negar Esse jogo que é meu Ninguém me tira Nas ruas sou eu Não perda a girar Maschá guarda Não perda a girar Minha fé não vou negar Não vou negar Esse jogo que é meu Ninguém me tira Nas ruas sou eu O rei da gira Entre acordes de um quilomão Eu sou tão grande Chegou 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 O artista principal Alô minha mulher Eu sei A lei não me fez nem ver das mazelas Cada quilombo, cada favela Traz a força de sumir Alô minha Zé Eu quero Meu charme é ser diferente Machado que quebra a corrente Quebrando todas as correntes Que mora em mim Se nem um campo de razão Não é igual Fazer escola É fazer revolução Tira a mão da minha história Que eu vou passar Meu herói de pele preta Não vamos calar Cabeça e leja Amor Não se faz academia Sem a voz de quem lutou Cabeça e leja Amor Não se faz academia Sem a voz de quem lutou Tira a mão da minha história Que eu vou passar Meu herói de pele preta Não vamos calar Cabeça e leja Amor Não se faz academia Sem a voz de quem lutou Cabeça e leja Amor Não se faz academia Sem a voz de quem lutou Jamais vão nos calar A família Salgueirense É resistência Axé